Meu amigo Reginaldo, conhecido como Leite Quente em Pedreiras Meu amigo, tô levando aqui um presente pra você, ó Lembra que eu fiquei devendo um boné pra você? Você olhou uma foto de uma vez lá no meu escritório E viu vários bonés na parede que eu coleciono boné E eu tô levando um aqui pra você Tô comprando aqui na mão do cidadão João Bosco João Bosco, o cara veio de Pombal, da Paraíba Aqui, ele tá aqui em Barra do Corda Aqui no espaço Guajajara aqui, não é André? É Onde os dois rios se encontram Rio Corda e Rio Mearim, do outro lado E eu tô aqui com esse cidadão aqui, passou vendendo E eu tô, ó, cumprindo a minha promessa, viu? Um abraço, meu amigo Um abraço aí ao nosso grupo de WhatsApp Senadinho Quer falar alguma coisa aí, meu amigo? O que eu desejo é que um dia seja bom, de paz E de muita venda em nome do Senhor Jesus Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa Eu admiro homens como você Não vou dizer senhor, porque nós somos da mesma idade Olha os cabelos, branco Enquanto muito vagabundo tá aí roubando, assaltando Tirando vida de pais, de família Que tá na estrada aí Esse cara tá trabalhando Veio da Paraíba E tá aqui, ó, vendendo Levanta aí, meu amigo O que que você vende aí, ó Olha o que que ele vende aqui, ó Cordão, punhal, bolsa, né? Carteira, meia, protetor de sol Valeu, meu irmão Tudo bom pra você Vai com Deus Um abraço Foi um prazer O mundo é pequeno, a gente se encontra Se você for lá em Pedreiras Procura Joaquim Filho Já trabalhei lá, já Mas no dia que você for lá Procura Joaquim Filho Apai, cadê o Joaquim Filho O poeta da cidade? Viu? Valeu Vá com Deus Valeu